As Andorilhas Voltaram Que um dia que deixei Nós somos Andorilhas Que vão e que vêm É procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas ásias Com grande dor Igual a Andorilhas Que eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Vou desenfelicitar Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão As Andorilhas Voltaram Não faz verão Com grande dor Igual a andorinha Que eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Oh!